Estreando o nosso primeiro vídeo da nossa websérie de como montar o seu pet shop, uma das principais coisas que você precisa entender é que no seu plano de negócios você vai escolher o melhor ponto de acordo com o público que você quer atingir. Uma outra questão é você ter um espaço para estacionamento de permanência dos seus clientes ou pelo menos uma vaga para carga e descarga. É muito importante também você pensar na acessibilidade. Empresas que têm acessibilidade são empresas que têm maior destaque e respeito aos seres humanos e isso eu acho que é algo muito valorizado entre todas as pessoas e todas as empresas. Outro ponto que é importante você verificar é como vai ser a publicidade da sua empresa para o seu cliente. Nós aqui, como nós tínhamos um prédio meio recuado, optamos por jogar nossa fachada para frente. Então, quando você estiver andando na rua, veja mais ou menos como está a divulgação, a comunicação visual da sua empresa para que o seu cliente encontre a empresa com facilidade. Fique atento, nos acompanhe nas redes sociais porque na próxima semana a gente vai mostrar para vocês o que você deve pensar na recepção do seu pet shop.